Expiação de um gato tentado tal, gente. Tu tá cheirando o que aí? Eu, hein? O que é que tem aí? Tem o que aí, B? Tá sujo, menino. Oh, Deus. Tá acabado. Bonitinho, mas... Magrinho. Enfim. Será que ele vai cheirar de novo? Essa é a minha coberta, velho. Rapaz, eu tô cheiroso mesmo, viu? O gato tá todo... Enfim. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha só, gente. Eu tô aqui na correria, eu não vou nem demorar muito. Então, se você é só novo ou novo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações, deixa você gostar do vídeo, comenta, compartilha, dá uma passada também nas minhas redes sociais, fechou? É nóis. Bora pra notícia, daqui a pouco eu tô de volta. Pessoal, o Star Wars Ecos está estreia no Disney Pro. Vocês já viram esse desenho aqui? Tá? Sim, não? Comentem aqui que eu quero saber. Oh, matéria grande, viu? Mas vamos lá. O Disney Pro está estreando o desenho animado clássico Star Wars Ecos, produção lançada na TV lá em 85, tá, gente? Ou seja, há 37 anos atrás. A série foi recebida originalmente nos Estados Unidos pelo canal ABC, no bloco The Wicca's Antioch Adventures Halls. Meu igreja tá foda, né? Enfim. Ao lado, Star Wars Stories, tá, gente? A animação que também está disponível no Disney Pro, que recentemente eu falei aqui quando entrou. A série está disponível com dublagem brasileira realizada pelo estúdio Robert Richards, a mesma recebida na TV brasileira pela Globo nos anos 80, tá? Star Wars Ecos possui 26 episódios de duas separadas lançadas em 85 e 86, produção do estúdio canadense Neovane, em parceria com o Lucas Filme e a Fox, tá, gente? O desenho animado apresenta as aventuras do Ecos, personagem que aparece pela primeira vez no longo Star Wars, tá, gente? O episódio 4, o Retorno de G.D. de 1983. Mais tarde, eles também tiveram, tá, gente? Destaque nos filmes A Caravana da Coragem, 84 e Ecos, A Batalha de Endo de 85. A história se passa na lua florestal de Endo, acompanhando os pequenos e poderosos Icons. Juntos e a Wikt e seus amigos, a princesa Kinsenessa, Tebo e Latara. E toda a tribo vivendo fantásticas aventuras na Vila da Árvore Brilhante. Enfim, é isso aí, tá? E aí, vocês pretendem ver? Comentem aqui. Então, esse é o info, pessoal. Esse é o maratório de filmes Pokémon, tá? Ah, olha só que legal. Vamos lá? O canal por assinatura do Telecine Fun vai apresentar na terça-feira de 25 de janeiro, a partir das 1h45 da tarde, uma aparatura com os sete filmes da franquia Pokémon, que o new live action do Detective Pikachu. Além da transmissão da TV, os filmes também serão disponíveis no catálogo da Amanda do Telecine. Telecine Fun de 25 de janeiro, se liga aí, tá? 13h45, Pokémon 2000, filme de 99. 13h15, Pokémon 13, Feitiço de Uno, tá? De 2000. 16 e... não, 16... Ai... 16 meses e 40, Pokémon 8, Lucario, Mistério de Me, de 2005, Pokémon 10, tá, gente? O Pesadeiro de Dark and High, de 2007, a partir das 18h30. 8h10, Pokémon 11, Giratini, o Cavaleiro do Céu, de 2008, 10h, Pokémon Detective Pikachu, de 2019, e 11h50 da noite, Pokémon Filme, Metro Contra-Ataca, de 98. Enfim, tá aí, tá, gente? Quero saber se alguém aí tá aí disponível pra assistir, tá? Pokémon, temos que pegar, eu sei. Pinga-los, eu tentarei. Pokémon, juntos teremos que o mundo defender. Pokémon, vamos castar umas poké-bolas por aí. Pessoal, a Nick prepara... Pessoal, a Nick prepara novidades para coronar os seus 25 aninhos. Olha só. Aqui no Brasil, né? A Nick está correndo 25 anos de 2022. O canal planeja novidades para celebrar este grande evento, tais como estreia, as novas temporadas, as produções originais e revivals de algumas produções antigas. Entrevista para o TTV News, a Miguel Daryl Silva, que é Brindley, da Nickelode, América Latina, comentou sobre estas novidades, tá, gente? Ela foi promovida recentemente, preso de carro, e se mostra bastante confiante. Durante a entrevista, comentou sobre os desafios que a Nick está passando devido à pandemia. A Brindley Leite fala super, ela está indo muito bem. Mesmo nesse período, com ótimos números, que a Nick está em todos os lugares, possuindo conteúdo no YouTube, na Progo TV e na Paramultiproos, tá? Para 2022, o canal trará o reboot de Rubens dos Anjinhos, foi um grande clássico do canal nos anos 90. A animação vem com uma nova roupagem em 3D e deverá estrear no canal em março. Haverá novas temporadas de Bob Esponja, o show do Patrick, Camp Coral, Força Denter, Sight Hustle, Uma Tarefa Complicada, e o Dylan, The Louse House, Os Caça Grandes, além de novos episódios de As Fistas de Bruir Você, a Pratura Galina, Baby Shark, tá, gente? E Grandly Academy. Porém, segundo ela, está a animação que eles estão apostando bastante na Star Trek Pro Tears, nova série baseada na faquinha Star Trek. A produção será lançada em fevereiro para Monte Cruz e, tempo depois, no canal da Nick. Sendo uma série 3D de aventura com bastante humor, neste mesmo mês haverá também a estrela da nova série animada dos Smurfs. O canal também afirma gostar bastante do conteúdo local. Denteria acredita que há muitos criadores de produtores maravilhosos na região e continuar apostando neles, trazendo mais originais como o Cubra 57. Enfim, é isso aí, tá, gente? Quero saber o que vocês acham aí dos 25 anos da Nickelodeon na América Latina. E das novidades também. Pessoal, o Cris já está disponível no Etibio Max, tá? Deixa eu pegar aqui. O Etibio Max, tá? Adicionou nesta quinta-feira dia 20 todas as temporadas de Dodo Ludo de O Cris, tá, gente? O autor do Foro Provisão das 4 temporadas de 2005 e 2009, com total de 88 episódios da série, foi a nova visão de audiência e crítica, tornando-se muito popular no Brasil devido às inúmeras as eleições da Record TV. O Dodo Ludo de O Cris está disponível com dublagem e legendas em português, tá? Enfim, está aí disponível já no Etibio Max para quem quiser acompanhar as aventuras do carinha que mora logo ali após a Casa do Faça, enfim. Arroba, Fê, bom dia, me segue, me acompanha e também curte minhas fotos e meus vídeos, tá, gente? Também me manda um direct, faça como o Virgílio Santana que me mandou uma live da Inês. Desculpa, Virgílio, eu só vi agora. E também faça como o Leandro Espaço Peixoto 4657 que, adivinha só, é um perfil fake e na verdade é o eu, Marcelo Vieira. Pois é, né? Ô, Marcelo, o que que tu foi se meter? Não é que eu tirei print disso tudo e botei no grupo do WhatsApp? E adivinha só, Renatinha não estava sabendo de nada disso. Mas agora ela está sabendo. E ela mandou um recadinho pra você ao vivo. Daqui a pouco vocês vão ver. Já prepara a pipoca, viu? Enfim, se eu fosse ele depois disso, sumia. Não queria mais nem contato com o fã. Porque, menino... Gente, olha, não vou nem dizer nada. Quem viu, viu. Quem não viu, vai ver daqui a pouco. A Ba-xaria. Enfim, recado está dado, né? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu sou uma pessoa, gente, que ó Se eu vou falar uma coisa pra vocês Quando eu perco a confiança em uma pessoa Então quando eu tomo ranço, é pra vida toda Eu torço pra que você faça sucesso Eu torço pra que você seja feliz Mas ser o que eu era antes com você E ter meu carinho Você vai morrer Então fica logo o recado pra cada um aí de vocês Não me perde, entendeu? Porque se me perder Não volto mais Entendeu? Não volto mais E se voltar Pode ter certeza que O Vitor e o Gabriel, um monte de gente aí Eu sou desconfiado, já falo algo na cara Eu fico já desconfiado Porque já me enganaram tantas vezes Me decepcionaram tantas vezes Eu já fico já assim, ó, com o pé atrás Não vou nem dizer um pé O corpo todo, entendeu? Enfim, né? A pessoa pode ter mudado, mas a mal impressão fica Afinal de contas, quem recebe uma facada Não esquece, né? Enfim, quem dá, esquece Mas quem recebe Não se esquece Muito menos Deixa dar de novo Programação do próximo SA do SBT, tá, gente? O SBT vai apresentar no próximo SA Às dez e meia da manhã O filme Scooby-Doo e a perseguição cibernética, tá, gente? Pelação lançada em 2001 Pela Morning Home Video Um pouco antes das sete e quinze Vai o animação da Matel, tá, gente, né? Team Hot Wheels Sua origem incrível de 2014 O SA é apresentado a partir das seis horas da manhã E entre as atuações também são Mastuos, DC Super Hero Girls Bob de Ventures Galceira Desanimada E apesar dos netos do Superbook Rei Borrache As Precisas do Poder E o show do Tom Jair, tá, gente? Esta programação do SA, gente, é válida para São Paulo As atrações e horários podem ser diferentes De acordo com a emissora do SBT em sua região Mas acredito que as duas primeiras horas do SA Que é das seis às oito, né? E quando eles viram de volta, né? A programação a partir das dez e meia Seja realmente nacional aí Para todas as afiliadas Mas essas outras grades aí Que eles montam em si De oito e pouco até dez e pouco da manhã Aí já depende de afiliada Tem também afiliada com o Maratu Que exibe, né? Essas atrações aí de nove e pouca Por volta do meio dia e meio Enfim, deveriam passar séries, né? Aratu e outras afiliadas Cês sabem como são Gente, o Vitor Gabriel me caminhou aqui Agora há pouco Doze e quarenta Doze e quarenta e um Doze e quarenta e dois Doze e quarenta e três, tá? Cinco áudios da Renata Que ela mandou agora há pouco no grupo Falando sobre Marcelo E gente, ela me mandou aqui Pelo zap de manhã A gente conversa bastante Pelo zap de manhã também, né? Que ela vai encaminhar o caso Para a prima Ela já me pediu os prints Eu já passei os prints para ela Tanto dessa conversa Tanto de outras Que eu guardo no meu drive pessoal Não é no drive do fã No meu drive pessoal Ela vai encaminhar para a prima E eu estou pensando realmente Em meter um processo em Marcelo Porque ele está me perturbando Já faz muito tempo Se passando por fake Todo mundo sabe Vocês sabem A galera aqui do grupo sabe Entendeu? Testimunha tem Prova também Tem como provar Entendeu? Ele me copia na cara dura Né? A forma de eu fazer meus vídeos As thumbs Minhas ideias Enfim Tem como provar também Afinal de contas Eu estou fazendo meu canal Desde janeiro de dois mil e E vim E dois mil e dezenove Ele começou um dia desse Tem como comprovar que é cópia Entendeu? Então Marcelo Eu vou te dar um conselho Eu sou seu amigo Eu vou te dar um conselho Some da minha vida E também para de me copiar E acaba com esse seu canal Porque a situação vai ficar Complicada pra você Porque eu estou pensando Realmente Eu estou aqui Já conversei com muita gente Com o Ryan Com muita gente E essas pessoas já me falaram Pra te processar E eu estou Renata também está aqui Me mandando mensagem Ela não sabia disso Desde onde que ela ficou sabendo Ela me mandou E ela está aqui realmente Querendo que eu mande os prints E Que ela mandou Ela encaminhou os prints Desse último acontecimento Mas ela quer que eu encaminhe todos De todas as coisas que aconteceram E eu tenho aqui Então Cara A situação está ficando complicadíssima Pra você Você está se metendo num bolo Que pô Quer um conselho? Para De me Perturbar Fazer fake Esqueça que eu existo Não quero conta com você Ah, mas eu Meu filho Você está arrependido É com você em Deus Eu já te perdoei Agora eu não quero mais você Na minha vida E se toca disso E também Por favor Pare de me copiar Porque você disse Que não copia Mas Vitor Gabriel Eu Ryan Qualquer outra pessoa Vai confirmar Inclusive a própria justiça Que se a justiça Pegar meus vídeos Que eu faço Há três anos atrás E você que começou Um dia desse Você quer dizer o que Pra polícia? Você vai dizer o que Que você não está copiando? Você acha mesmo Que a polícia vai acreditar? Você é dissimulado Meu querido Mas tudo tem limite Enfim Então Vou mostrar os áudios aqui Mais tarde Daqui a pouco Renatinha ligou Pra passar mais recado ainda Renatinha Tá gente Tá puta da vida E eu acho bom Você parar Afan Vocês estão fazendo isso Eu acho bom Você não sabe Da vida de Renata Você não sabe Da família de Renata Entendeu? E nem da minha Vocês sabem O que eu mostro A família de Renata Tem muita PM Muito advogado E advogado Entendeu? Minha família tem tudo Tem macumbeiro Tem evangélico Tem católico Tem advogado Tem pedreiro Tem tudo que você imaginar Tem na minha família Traficante Enfim Então eu acho melhor Você parar Porque você Tá se colocando Em uma situação Complicadíssima Pra você Enfim O caso é Chega muita lei Aqui Mexeu com Meu primo Daniel Mexeu comigo O bicho Pega Armas Vem Eu não quero saber Fala o que Nessa porra Aí Pra eu Chamar aqui Logo Esquimbar Logo Todo Metendo Logo Processo E ela mete Mesmo Vocês duvidam Família de Renata Já processou Tanta gente Ai ai Família de Renata E a família de Vanessa Sempre é um processo Qualquer coisa Ah Filha Não sabe Com quem ele Tá se mexendo Mexendo em você Meu amor Mexendo em mim Porque você é meu sangue O meu sangue Que corre nas minhas veias Corre na sua E ainda mais Ele criando fake Na gente Enfim Ai ai Sou mesmo Ainda mais que mexe Com o primo meu Aí o bicho Pega E o último Eu só sei Que o fogo Vai pegar hoje Tô esperando Me responder Por que ele responder Gente Porque ela mandou Um direct Pra ele Né E ela quer Que ele responda E eu acho Bom ele responder Viu Porque ele vai responder Por bem Por mal Porque se ele não Responder E bloquear ela Aí meu filho Ela vai ficar com mais Ódio de você Que ela já tá Amando a sua cara Assim como eu Assim como o Vitor Gabriel Enfim Um monte de gente Daí o que vai acontecer Aí meu filho Que ela vai ficar Ainda mais Coisando Pra eu processar Enfim Ai ai Meu Porque eu não gosto Dessas coisas não Ficar mandando fake Pros outros Pra tá pedindo desculpa Por que ele não Botar as caras dele E pede desculpa E até parece Que eu vou aceitar Enfim Tá aí Viu gente Daqui a pouco O Renatinho Está de volta Ó Eu não sou seu amigo Mas o conselho Tá dado Viu É acreditável Ou você faz Por bem Ou vai fazer Por mal Mas Vai ter que fazer Viu Pessoal Dezoito anos Estrava a melhação Da Vaca Banda Considerada Por muitos A melhor temporada E a mais rígida De todas Com 32 pontos Voltou com Juliana De Doni Guilherme Bereng Imagem Listeriano E Paulo Negro Bruno Ferragres E o Semite João Velho Enfim Um grande alenco Uma malhação De grande sucesso Enfim gente A malhação Funcionou Durante muitos anos Só que hoje em dia Não funciona mais Enfim Essa nova O povo Botou como se fosse O subtítulo Da novela Mas se tivesse Realmente Subtítulo Naquela Naquela época Iia com certeza Adotar esse título Mesmo Reformulação Pessoal Segundo o Colunista A gente Carla Btecou Encontro Com a senhora Informulação Com a senhora Com três Apresentadoras Fátima Sandra Lemberg Tati Machado E O que vocês acham disso Pessoal Pessoal Se você tem Whatsapp E quer entrar No grupo É muito simples Vá no meu Instagram Vá no meu Instagram Que é Arroba F Bom dia Que eu já Divulguei duas Vezes Fora as outras Divulgações Que eu faço Isso aí Enfim Me chama lá Faça como O Leandro Esparço Peixoto 457 Mais conhecido Como Marcelo E o Marcelo Vieira Enfim Ô Marcelo A que ponto Tu chega Velho Pelo amor de Deus Bora esfregar a cara dele No asfalto Mas não vou esfregar Sozinho não Hoje eu estou Acompanhado dela Renatinha Dá um olá Aqui Renatinha Oi Renatinha Não sabia Do que ele fez Ficou sabendo ontem Tá revoltada Né Renata Com certeza E Renata A gente quer mandar um recadinho Pra ele Mas antes disso Eu preciso mostrar pra vocês Aqui tá as mensagens dele E depois Vem o recadinho De Renata Tá Né Renata Tem Então Se segure aí Viu Marcelo Porque hoje É atenção Dupla Né A minha Mas a de Renata Espeça Né Bora aqui pro Instagram Gente Porque ele criou Esse perfil aqui Ficou Leandro Peixoto 457 Presta atenção Aqui no que ele mandou Tá Renata Oi Fã Não deixa Não deixa Se certas pessoas Entrarem no seu grupo Não Do nada Me manda isso Né Eu já desconfiei logo Já saquei que era ele Oi Por que disso Né Só não deixa Aí eu mandei áudio pra ele Escutem Eu tenho super cuidado Eu tenho super cuidado Em relação As pessoas Que entram no grupo Tanto é que tem um protocolo Gigantesco Uma pessoa Entrar Aí eu coloquei Sim Por que Mandei outro E outra coisa Por que do nada Você veio aqui Me alertar sobre isso Ele colocou Sim E eu vi Muito estranho Só não deixa Não posta no GF Senão me ferre Eu tô lascado Aí eu tive a certeza Que era ele Né Sim E por que Você estaria lascado Se eu postasse no GF Primeiro você vem aqui Na minha rede social E fala Ah Não adiciona ninguém não Viu Nã Por que Você Não é você Você é outra pessoa Se passando É o que Você vai criar Uma outra conta Entendeu Pra tentar Me tapear O que que é E todas as pessoas Que eu adiciono no grupo Elas passam Por um processo Muito demorado Não é assim Ah Me chamou Já tá no grupo Não É um processo Demorado Então não pense Que qualquer pessoa Por isso que tem Trinta e tantas pessoas No meu grupo ainda Meu grupo já tem Não sei quantos meses Você acha que é Por causa de que Aí ele colocou Não Ok Eu mandei Um áudiozinho Me mandou uma foto sua aí Aí ele falou Ah Eu tenho vergonha Não é vergonha não Porque não é ele Leandro Isso Se é que você Que eu tô duvidando Bastante né Se você É realmente Leandro Tô logo pensando Que é a Marcelo Frescando com minha cara Já já O bloqueio aqui Quero saber Se você realmente Foi o Leandro Por que do nada Você me manda isso Do nada Do nada Do nada Você posta Esse assunto É o que É o que Não posso agora Nem divulgar Meu grupo mais No whatsapp Do 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 No meu jefe Aí Renatinha Sabe o que foi que ele falou Ele colocou isso Renatinha pessoal Se você acha que eu sou um fake Estaria aqui te falando Pra não deixar ninguém Entrar no seu grupo Sim Ele colocou o que Se fazendo de sons Que ele ama se fazer de sons Aí eu falei assim Se ele Não é ele Ele já tem cara de sons É Pois é Se ele É ele Eu vou fazer o que Pedir pra ele me mandar uma foto Não quer pedir Então eu vou fazer o que Uma ligação E no momento que eu liguei Ele foi lá e me bloqueou Por que será Né Enfim Vamos lá Leandro né Vamos parar pra analisar Do nada Você me manda Essa mensagem Você não tem foto Não postou Nenhuma foto No feed Nem nada E vem com esse papo Você acha mesmo Que qualquer outra pessoa Não sacaria Que tem alguma coisa Por trás Bem Se você É você mesmo Eu já sei o que vai acontecer Eu vou te ligar Agora e eu quero que você Atenda Quem disse que ele atendeu Vambora Quero só ver seu rosto Já que você É você mesmo Atenda a ligação Que eu vou te ligar agora Liguei duas vezes Dezessete 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 Dezoito Precisa ter Claro que precisa Né De identificação Pra entrar no meu grupo Nesse caso Advogado Policial Policial Isso e aquilo Ela vai passar um recadinho Pra você Tá Já que a gente colocou Ele no grupo Né Renata Quem disse que ele apareceu Covarde Né Pois é Mas agora ele vai ouvir Tá Enfim Fale aqui Ó Fala Fala Renata Ah De caráter Então ela tá Ela tá te esperando Bebê Das cara Viu Agora das cara Sendo tu mesmo Não é conta fake Não Vai lá na tua conta Que ela não te bloqueou Vai lá e apareça Entendeu E mostra as cara Ela já sabe quem você Ela sabe que você é sonso Que você me copia Que você faz isso Que você faz aquilo Né Renata Aí já tá sabendo de tudo Viu Então se você pensa Que você vai enganar Você não vai Né Enfim Então é isso Renata Manda beijo pra galera Que tá acompanhando E Tchau gente Beijos Beijo Até a próxima Né E Vai lá responder ela Se você é homem Né Enfim Pessoal Um ano Estrava Gênesis Que propunha Transportadas Histórias Do meu livro Da Bíblia Para a televisão Dividindo as sete fases Gênesis do Moeto De novo Tôr de Babel O dos Caldeus Abael Jacó e José Acostou 13 pontos De média geral É Eu não assisti Mas Tenho que reconhecer Que foi um sucesso Também né Tenho que reconhecer Que foi uma boa novela Enfim Espero que rei Seja nessa mesma vibe Aí Mais novela E menos pregação Né Ninguém suporta Pessoal Vocês acreditam Que agora Na edição Que eu percebi Que eu não gravei A divulgação Do tipo e tal Que eu tô gravando Agora aqui 21 em 20 da noite Arroba Fibondinha Tá gente Isso dá da internet Aqui na frente de casa É ruim Essa semana aí Vou tá vendo Que eu gravo Alguma coisa pra vocês Fechou É nóis Nossa aqui tá Agora sim Pessoal Depois de dois dias Da estreia do Fausto Na Band Fausto Estou concentrado Para a Covid Já quando Na Band Ele está sintomático Passa bem Se ele está Estou trabalhando em casa E cumprindo a quarentena Tá gente Que agora é de 13 dias Eu acho 10 dias Enfim Diminuíram aí Nessa é uma boa Agora ele tá de volta Enfim Ainda bem que eles Têm uma quantidade De programas gravados Né Pessoal Além de Fausto Anilauta Também testou positivo Para a Covid Se afastará das gravações Do Fausto Na Band Por alguns dias Filho do Fausto Também Tá gente O Guilherme Também vai fazer o teste Para saber se está Enfim Já estrearam aí Com o pé esquerdo Né Pequenininho Mas a pronta Viu Gente Tô aqui na correria Que só Fazendo as coisas Aqui de casa Também tem IGF Tudo para editar Então Tô na correria Então é isso pessoal Muito obrigado a cada um Que ficou comigo até o finalzinho Né Ou então que assistiu O GF de hoje Prejudiou de alguma forma Deixa eu sair Usar máscara E levar o álcool gel também Fechou? É nóis Amanhã eu tento falar Mais um pouco com vocês Até amanhã Tchau